Salve a mocidade Vem a bateria da mocidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente Eu peço mão do furo A alegria da cidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade O mestre André diz Todo dia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel É a capital Da história de samba Que bate melhor no carnaval Batei a bateria da mocidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente Eu peço mão do furo A alegria da cidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Lá tem a bateria da mocidade Independente Não existe mais quente Não existe mais quente É o principal do furo A alegria da cidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade Salve a mocidade O mestre André diz Todo dia Ninguém segura a nossa bateria Padre Miguel É a capital Da história de samba Que bate melhor no carnaval E não existe mais quente Salve a mocidade Samba a mocidade AlDE Filah apping E não existe mais hinchas Obrigado.